O que é isso? O que é isso? O que é isso? A cidade enlouquece o sonho, o Star Wars Na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Viciosamente, sem prazer A maior expressão da angústia Pode ser a reflexão Algo que você sente Indefinível Quando tem que se matar Pelo menos essa noite não É só noite não É só noite não É não, não, não As motivas transparentes não revelam O que é sordidude Que é solidão Desejo violento Vários sem querer Pânico, vestido de obsessão A maior expressão A maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você sente Indefinível A maior expressão da angústia A maior expressão da angústia A maior expressão da angústia É só noite não A maior expressão da angústia É só noite não A maior expressão da angústia É só noite não É só noite não A maior expressão da angústia É só noite não A maior expressão da angústia É só noite não Não, não, não A maior expressão da angústia É só noite não É só noite não